Numa distribuição comércio. O Cowboy Cristão, os Foras da Lady, Valemal, versão brasileira, Dublamix, Rio. O Cowboy Cristão showed a way, for God was on his side. He worked for right and justice, the Bible was his guide. Christian Cowboy, manning for the Lord. Christian Cowboy, living by God's word. Christian Cowboy, living by God's word. O Cowboy não é o problema, é melhor verificar com os rancheiros. Onde está Brink Towers? Ele prometeu nos ajudar a resolver este problema. Tenha calma, tenha calma. O Cowboy Cristão é um homem de palavra. Olha, aí vem ele. Que bom que está aqui. Qual é o problema? Olha, mais bezerros mortos. O rebanho foi verificado ontem e eles estavam com boa saúde. De repente, esta manhã, uma dúzia de bezerros foi achada morta. E ontem de manhã, outro ranche perdeu meia dúzia. Eu irei à pousada pioneira. Ouvi que um novo veterinário abriu um consultório lá. Talvez ele possa nos dar algum diagnóstico e tratamento para os bezerros de vocês. E, Willy, eu preciso de sua ajuda para resolver este problema. Willy Red Rimone a seu serviço. Eu sou tão esperto quanto uma cobra no galinheiro. Então, nós pegaremos este gás... Onde é que você vai, Brent? Admiro como esse cara anda de cavalo. Ah, é apenas outro otário. TJ pode fazê-lo de tolo. Ele realmente teve uma boa ideia. Pode crer. Uma grande ideia. Como o doutor TJ Chemnus. Veterinário. O senhor é conhecido como cristão. Não é isso, senhor Towers? Muitos dos rancheiros daqui são cristãos, doutor Chamnus. Também sou. Também sou. Que bom. Como disse Jesus e nisso conhecerão quem são os meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros. O que quer dizer com isso? Eu sempre deixo a Bíblia falar por ela mesma. De qualquer forma, senhor Towers. Seu problema parece ser... Van Voorhis, a doença do bezerro. O doutor Van Voorhis falou em Útica no meu último ano. Onde fica a Útica que você tanto fala? Útica, Nova York. Útica, Universidade de Agricultura. Classe 1882. O que acha disso? Eu fecharei meu consultório e irei dar uma olhada em alguns desses bezerros. Precisamos de um bom veterinário, senhor Towers. E parece que ele não poderia ter chegado numa hora melhor. Eu espero que sim. Você não acha que esse doutor Charles é um bom veterinário? O tempo dirá. Ah, não acredito nesses almofadinhos espertos do leste. Porque nos velhos tempos não precisávamos de veterinário. Devemos manter a confiança no senhor para a ajuda que precisamos, senhor Towers. Bovó disse que devemos chamar os rancheiros cristãos para juntos orarmos em nossa igreja à noite. Isso seria provavelmente a melhor coisa. Eu ouvi que no território do Missouri existem ranches onde todo rebanho morreu, senhor Towers. Tio Buck, você acha que se orarmos nosso rebanho não terá doença? Pode ser. Resposta a oração pode mexer mais com você do que espinhos na cela. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Tom, Jenny, eu acho que eu vou precisar de vocês. Bom, isso quer dizer que o tio Buck será o guarda-costas. Mas nós não sabemos nada sobre medicina, senhor Towers. Salvar as vidas dos rebanhos em nossos ranchos vai ser muito mais do que medicina. Vamos ver se esse almofadinha conseguiu o que queria em nossa gangue. Que desajeitado. O que o senhor Link quis ele em nossa gangue eu nunca saberei, é. Ele estará ocupado fazendo uma colheita por enquanto. Vamos. Vamos dar um jeito nesses bezerros. Pegue o veneno. Certo. Nosso pequeno segredo para ganhar muito dinheiro. Vamos dar a ele. É isso aí. Vamos dar o fora. Por que você não sugere algum tipo de remédio para os rancheiros? Isso não me parece uma atitude profissional. Isso realmente não é de sua conta, não é? Mas você não é rancheiro. É apenas uma pessoa que ajuda as pessoas. Mas, Jenny, perguntou? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tenho examinado muitos desses bezerros. E estou convencido que é doença de Van Voorhees. Não há nada que nós possamos fazer. Sem remédio. Absolutamente sem cura. O que precisa ser feito é levar todos os bezerros para longe daqui. Caso contrário, a doença atacará de novo no próximo ano. E como é que nós vamos fazer isso? Lá no território do Missouri, eles mataram e enterraram os bezerros. Mas eu estou pensando em um plano. E que tipo de plano é esse? Eu falarei quando estiver pronto, Sr. Towers. E para aqueles que quiserem ouvir. Andar no meu cavalo é o que eu quero fazer melhor, Jenny. Especialmente no Rancho Triple H. Eu acho que o Rancho Triple H é o rancho mais bonito que existe no mundo. Gostaria que nosso pai e nossa mãe vissem isso. Mas eles estão no céu. Pense que lá é muito mais bonito que aqui. É. Fico feliz por ter o vovô, a vovó e o tio Buck. Shhh. Eu ouvi alguma coisa. Olhe. É, esse é o Triple H. Devemos ser capazes de acabar com esse rancho e com aqueles dois esta noite. E isso vai fazer o Sr. Tobias muito feliz. Tobias Link? Quem é Tobias Link? Vamos, Jenny. É melhor vermos o Sr. Towers. Ai, quero uma casa. Onde o búfalo pasta. Como nos tempos em que se levava o rebanho. Se banhando no calor do sol. Mas mantendo o frescor do rio. Não. Oh, não. Está tão lindo este lugar. Acho que ficarei ao sol. Isso é bom. Vovó? 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 Vovó, lembre-se, vamos à cidade. Meu Deus, já está na hora. Estou indo, querido. Vovó, me sinto como se fosse um coiote afogado. Ah, meus ossos estão molhados. Olá, crianças. Eu sou o Towers. Demônio. Ah, eu estou esperando por ele a qualquer minuto. O Sr. Towers deve ser o melhor cristão de todo o mundo. Ele sai por aí ajudando todas as pessoas. Remônio, onde que consegue dinheiro para viver? Ah, não sei. Mas eu ouvi dizer que ele veio do leste, onde herdou muito dinheiro. Aí vem ele. Bom, Tom. Jenny, tem uma informação interessante. Eu achei a biblioteca na pousada pioneira. Eles têm um livro sobre todas as universidades do país. Não há nenhum lugar como a Universidade Últica de Agricultura. E eles ainda têm um livro grande de doenças animais para os rancheiros usarem. Não há nenhuma palavra sobre a doença dos bezerros Von Vorhans. Ai, não. Eu sinto o cheiro de rádio. Eu acho que nós temos os foras da lei de Valemau em nossas mãos. Afinal, quem são os foras da lei de Valemau, Sr. Towers? Um bando de vaqueiros que são comandados por um fora da lei lá do oeste. Não tem problema, não. Eu tenho uma coisa aqui que vai cuidar muito bem deles. Eu acho que não. Onde é que está a sua fé, meu amigo Red? Não precisamos usar as armas que o mundo usa para resolver os nossos problemas. Existe um caminho melhor para colocar um fim nos nossos problemas. Quem é esse fora da lei, Sr. Towers? Eu acredito que deva ser o tão falado Dr. T. J. Chamos. Só que o seu nome verdadeiro deve ser... Tobias Link? Certo, Tom. Tobias Link? Este é o nome que ouvimos um dos homens dizer, não foi Tom? Tobias Link e os seus foras da lei não roubaram bancos nem diligências. Eles correm todo o oeste, enganando pessoas em milhões de dólares. Mas sempre de forma inteligente, eles não são descobertos até estarem a salvos a caminho de outro crime. Eles devem ser os foras da lei de Valemau que Tom e eu vimos no Rancho Triple H. Ah, Jane e eu ouvimos dizer que estariam de volta no Triple H hoje à noite. Ah, o Willy Ramon sabe como pegar esses ferros. Hum, voltariam de noite no Triple H, não é? Agora, este é o tipo de informação que nos ajudará a colocar esses bandidos atrás das grades. Vocês sabem o que a Bíblia diz? Esteja certo que o seu pecado será revelado. Talvez o senhor Chamos... O bandido Tobias Link, para ser mais claro, descobrirá por ele mesmo o que é a verdade. Agora, à noite, quero que me ajudem com o meu plano. Está legal, garoto. Vocês me trouxeram aqui, mas para quê? O senhor Towers mandou a gente vigiar o rebanho do Triple H por trás da caverna. É para isso. Aqui é assustador. Vamos, vamos indo. A saída fica logo ali. Oh, não! Temos que subir as pedras para ver lá fora. Saiam da frente, crianças. Eu mostro o caminho. Oh, tio Banco tem experiência nisso. Opa! Opa! É por aqui! É por aqui! Opa! 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 A água está fria. Opa! 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 Depressa, tio Banco. Temos que ir para a saída da caverna. Não, esperem por mim. Subam até a saída. Estarei lá na... Mas cuidado com aquela pedra. Tudo bem. O quê? O cabal cristão estava certo. É melhor contarmos ao Sr. Towers o que vimos. Sr. Hamilton, não podemos deixar isso continuar. Os seus netos dizem que esse veterinário, Chamos, é responsável pela morte dos bezerros. É, então, e o que nós vamos fazer com isso, amigo? Bem, agora, tenham um pouco de calma. Vamos manter a cabeça fria. Um minuto de sua atenção, rapazes. Eu sei que estão preocupados com o seu rebanho. Pode apostar. E nós vamos pegar esses chamos. Não tão depressa, rapazes. Sabem, esses bandidos são espertos demais. O que devemos fazer, Sr. Towers? Eu vi o Dr. Chaminos indo da cidade na direção do rancho Triple H. Acredito que ele tenha um plano e... Eu quero que vocês, rancheiros, concordem em ir adiante com isso. Por que deveriam? Acreditem em mim. Você nunca enganou nenhum de nós antes. Lembre-se do que a Bíblia nos ensina. Ser astuto como a serpente, mas simples como a pomba. Olhe! Alguém está vindo. Oh! Deve ser o Dr. Chaminos. Onde o amigo do Sr. Towers foi? Eu acho que ele não queria ser visto. Bom dia, cavalheiros. Eu tenho boas e más notícias para vocês. As más notícias são que todos os bezerros que examinei numa área de 50 milhas... Estão infectados com a doença de Von Vorres. Cada um dos bezerros será eliminado. E as boas notícias? Eu tenho feito arranjos por telegrama com alguns fazendeiros na Califórnia... Para comprarem os bezerros. São 500 milhas até chegar na Califórnia. Como os levaremos até lá? Ah, sem problema. Eu tenho tomado a responsabilidade de juntar um grupo de cowboys... Para levar os bezerros. Parece bom para nós, Dr. Chaminos. Ótimo, ótimo. Eu darei todos os detalhes mais tarde. Vejo vocês amanhã no mundo. Ah, sim, Dr. Chaminos. Aquele veterinário está aqui. O Senhor abençoe os corações com a verdade da sua palavra. Porque esta é a palavra verdadeira, digna de toda a aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. A Bíblia não apenas nos diz que todos nós somos pecadores. Mas nos mostra que terrível pecador qualquer pessoa pode se tornar. A não ser que deixemos o Senhor Jesus entrar em nossos corações... E deixá-lo mudar nossas vidas. Amém, pastor. Amém. Foi mesmo um ótimo jantar de domingo, Sra. Hamilton. Bondade sua, Sr. Towers. Diz coisas muito agradáveis. E a melhor parte é que não deixa de ir à igreja para prepará-lo. Tem certeza que o Dr. Chaminos é o culpado, Sr. Towers? Ele é mesmo Tobias Link ou fora da lei? Ele não foi apenas à igreja essa manhã. Ele agiu como um verdadeiro cristão. Um dos maiores pecados é agir como um cristão. Para esconder o que realmente é por dentro. Acho que amanhã irá nos mostrar quem esse chamado Sr. Chaminos realmente é. Lembre-se dessa verdade bíblica. Se alguém falta sabedoria, peça sabedoria a Deus. E agora precisamos pedir a Deus muita sabedoria. Poxa, T-Bucky, eu achei que essa música foi muito bonita. E quando ouço música como essa, e vejo o céu cheio de estrelas, eu penso como Deus é realmente muito grande. Fico feliz por conhecermos o Sr. Towers. Ele nos ensina muito como viver no caminho que Deus quer que nós vivamos para sempre. Ei, Tio Buck, que tal outra canção? Tio Buck? Tio Buck? Vamos deixá-lo descansar. Eu estou certo de que isso resolverá o seu problema de doença, Sr. Hamilton. É muito atencioso de sua parte, Dr. Chamos. Ajudar nossos rancheiros desse jeito. É o mínimo que um cristão pode fazer. Nos pagando cinco dólares um bezerro não é muito. Mas é muito melhor do que ter um rebanho todo morto sem ter um tostão. Não esqueça, quando levarmos esses rebanhos pelo canal, rumo à Califórnia, levaremos a doença conosco. Ah, eu não gosto disso, chefe. Esses rancheiros não são bobos. Tudo está funcionando exatamente do jeito que o meu plano enchei. Não estou tão certo. Por que os rancheiros disseram que eles levariam os rebanhos ao Vale do Cactus ao invés da pousada pioneira como nós queríamos? E quem liga? Eu falarei com um rancheiro que irá comprar esse rebanho. Ele os pegará lá. É um lugar bastante isolado. Estou preocupado com esse cowboy. Esse Sr. Towers, como dizem. Por que se preocupar com ele? Ele nem carrega uma arma. O dono do salume contou que tudo que ele faz é andar por aí citando versículos da Bíblia. E, além do mais, eu não o tenho visto em nenhum lugar esta manhã. Ah, isso é o que me preocupa. Deixe-me lhe dar uma preocupação. Coloque esses bezerros a caminho do vale. Oh, por favor, vovô Hamilton. Nós queremos ver o que vai acontecer. Bem, eu... Eu não sei. Sei o que podemos fazer. Podemos pegar a trilha do alto para a cordilheira. Devemos ter cuidado na montanha do Ponto de Prata, porque ninguém poderá nos ver lá. E nós veremos os fora da lei de Valemau e o que vai acontecer com eles. Nós podemos, vovô? Tudo bem. Podem ir, mas... Tenham cuidado. Oh, Buque Canisso tem vivido nesta terra durante anos. Conheço ela como a palma da minha mão. Agora, rancheiros, vamos ter certeza se o plano ficou claro. Estaremos com o senhor o caminho todo, senhor Talworth. Os foras da lei de Valemau devem estar reunindo os bezerros no final da passagem do vale daqui a pouco. E nós vamos manter o resto de nosso rebanho escondido atrás da cordilheira do esqueleto. Certo. Estamos certos que ele acreditaria que Remoni realmente quer comprar esses bezerros. E quando o acordo for feito, moveremos o nosso rebanho. Mas há o seu sinal, é claro. Uma pessoa não pode carregar algumas coisas só por proteção? Como um rifle? Talvez algumas bananas de dinamite? Sinceramente, eu acho que não, Ramoni. Estamos confiando em Deus para resolver esse problema pacificamente. Não. Ainda me sentiria melhor com alguma coisa embaixo do chapéu. Agora lembrem-se, rapazes. Esse TJ Chamos é tão esperto quanto as raposas da Califórnia. Vamos, rapazes. Vamos andando. Eu estou muito ansioso para colocar minhas mãos em todo aquele tinguê. Olhem todos os bezerros que estão levando para dentro do vale. É. Nós podemos ver tudo indo aqui de cima, Jenny. Eu lhe disse, não disse? Eu lhe disse. Nós esperamos que o plano funcione. Se esses homens escaparem com esse plano mal, eles continuarão a ferir muitas outras pessoas. Eu queria ter a fé do Brent Towers. Senhor, dê a Ramoni um coração forte. Ramoni está indo para dentro do vale encontrar a gangue. Como eu prometi a vocês, pessoal, aí está o nosso comprador. Fique pronto para correr, meu fiel cometa. Vamos esperar que esses patifes tenham o que merecem. Cadê? Certo, tio Buck? Certo, Tom, meu garoto. Vamos, Wim. Onde fica? Senhor Ramoni. Mas que bom ver o senhor. Esta é melhor manada de bezerros que eu já vi. Como eu lhe disse, o pasto está muito raro do outro lado da montanha. E os rancheiros precisam se desfazer desses bezerros para que os bons possam se alimentar. Towers fez o sinal para nos movermos. Leve esse rebanho para a entrada desse vale. Trouxe o pagamento com você? É claro que sim. Tem dinheiro? Está acabado, Tobias Lincoln. O quê? Aquele cowboy chato? Seu plano afundou agora. Esta arma diz que não, senhor. Towers. Oh, não. Eu sabia, eu sabia. Eu disse a ele. Boa julgada, chefe. É, ele não carrega mesmo uma arma. Dê um tiro, Tobias Lincoln. E todos acabarão morrendo com o estouro da boiada. Ah, está brincando. E esses bezerrinhos? Você devia sempre olhar a sua volta, meu amigo malvado. Milhares de bois se movem dentro de uma única abertura neste vale. O quê? Largue a arma, Tobias Lincoln. Eu sabia. Eu sabia há muito tempo. Cadeia para esses bezerros. É. É. Os banheiros agora podem se sentir salvos. Bom, esse é o fim de Tobias Lincoln e de todos os fora da lei de vale, irmão. Muito obrigada, senhor Towers. Tobias Lincoln nunca entendeu que o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Quem é esse cara? Ele nem mesmo carrega uma arma. Ele não precisa de arma, senhor. Ele é o cowboy cristão. Ensina-me, senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade.